Arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado. E tinha ele julgado a Israel 40 anos, e estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto. E ouvindo estas novas de que a Arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram às mulheres que estavam com ela, não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, digam comigo, e acabou, dizendo, foi-se a glória de Israel, porquanto a Arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido, ponto. E disse mais, de Israel, a glória é levada presa, pois é tomada a Arca de Deus. Amém? Pode tomar o seu assento. Gostaria da atenção de todos. Eu preciso fazer aqui algumas observações, e eu sei que na terça-feira não vai estar esse tanto de gente aqui, normalmente. Eu sei que, às vezes, por causa das dificuldades mesmo, não estou dizendo com isso, que não é porque não querem vir, não vão querer estar aqui, por causa das dificuldades mesmo que surgem no meio de semana. Mas, queridos irmãos, sempre que nós recebemos uma oportunidade, recebemos uma oportunidade na igreja, eu já falei isso aqui e vou falar mais uma vez. Se você não estiver bem naquele dia, você pode vir à frente e dizer que não está se sentindo bem e que pediu para que a igreja olhe por você e faz uma oração. Nunca diga diante da igreja, a minha garganta está ruim se ela não estiver. Vem cá cantar o hino, irmão. Já vi, irmão, mentir demais dentro da igreja. Vem louvar o Senhor aqui, irmão. Mentira. Tinha uma pessoa que eu conheci, que gostava de fazer isso, conhecida, e chegava a irmã, Pai de Senhora, a voz normalzinha, cantando, gritando, meu puto, ainda fazia assim para falar que estava um problema na garganta e, às vezes, não era nada. Então, é melhor você dizer, vem e faz uma oração e peça a oração se não estiver bem, mas não é bom rejeitar oportunidade. Diga, peça a oração à igreja, diga que você não está bem, que você não está sentindo bem ou que aconteceu algo com você e com a sua família e peça a oração da igreja. E não precisa dizer, depois de ter falado aqui aquilo que Deus colocou no seu coração, para não ficar só nas minhas palavras. Eu vou ler um versículo. Não precisa dizer isso. Se você quer ler um versículo, leia. Só não precisa dizer para não ficar sem minhas palavras. Está bom? Olha, eu quero deixar um versículo para a igreja meditar, para a igreja refletir, um versículo que eu gosto muito de meditar nele, que eu gosto muito de refletir nele. Ele fala muito comigo e eu acredito que vai falar com a igreja também. Entenderam? Então, não precisa dizer, para não ficar só, depois de falar, pegou, falou, Deus colocou no seu coração para dizer algo aqui para a igreja. Você falou impulsionado pelo Espírito. Outra coisa, não incorra em outro erro. O Espírito Santo fala melhor. Entenda isso. Estou falando isso com carinho, com amor, para toda a igreja aprender. Para toda a igreja aprender. Vai até para a internet, né? Não precisa dizer, o Espírito Santo fala melhor. Por quê? Não é correto essa frase, essa afirmação. Porque se você falou aqui, nós, leia um texto que Deus colocou no seu coração, nós acreditamos que você falou orientado e impulsionado pelo Espírito Santo. Sim ou não? Eu estou falando aqui, conforme eu estudei, conforme eu orei, orientado pelo Espírito Santo. E Ele está falando. Então, se você quiser falar, não precisa falar, fala melhor. Que o Espírito de Deus continue falando ao seu coração. Que essa palavra continue a reverberar. Continue a... Que ela ache guarida em seu coração. Que você continue a refletir nela na sua casa. Mas não precisa dizer que fala melhor. Porque é Ele que está falando. Ele fala melhor em todo momento. Ele está falando. Ele não vai falar melhor depois. Ele está falando agora. Ensinando a igreja. Porque nós somos sábios. E a Bíblia diz, o sábio, o sábio, o sábio, o sábio diz, dá instrução ao sábio. E mais sábio, ele se pronará. Você já é sábio. E é por isso que está recebendo mais instrução. Para ser ainda mais sábio. Entendeu, queridos? Então, lembre-se que eu tenho certeza que você não vai esquecer agora. O Espírito Santo fala melhor. Não, o Espírito de Deus continue falando. Em seu coração. Se quiser falar. Tá bom? Mas, é... Outro detalhe. Quando recebeis a oportunidade. Não abafe o microfone. Olha aqui por quê. Às vezes dá até microfonia. Não coloque o dedo. Use ele assim. Tá bom? Não coloque ele assim. Senão, o técnico só vai ficar ali preocupado. Aumenta. Aí começa a usar microfonia. Já viram? Porque o microfone está assim. Microfonia aqui. Tá bom, queridos? Olha só. Tirei um de dormir para falar sobre isso, hein? Mas, eu acho que é necessário. Não é, irmãos? É? E não é cumprimento. É cumprimento. Cumprimento. Estão falando de... Medidas. Viu? Cumprimento. É cumprimento. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Ou eu, né? É saldo. Saldo é que nós tivemos lá para ver no banco. Como é que está a conta? É saúdo. Tem um acento agudo no U. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Pastor, mas se eu chegar aqui um dia e falar saldo, irmão, eu não vou nem prestar atenção nessa questão. Eu estou ensinando certo. Mas, se alguém chegar aqui, porque tem gente que estuda um pouco mais, ou aprende a ficar pressa. Ah, não sei como é que o pastor falou. E o irmão falou. Olha lá o que o irmão falou. Deixa de ser besta. Vai ser bestado também, não. Deixa de ser bestado. Eu estou ensinando, porque eu preciso ensinar. Mas, se alguém chegar aqui e falar, eu cumprimento, irmão, dá glória a Deus e está valendo. Eu estou ensinando. Se alguém quiser aprender, ele quiser falar o correto. Quando você estiver diante de pessoas que são bem mais destruídas que você, vai ser bom. Nós deixamos uma boa impressão. Mas, abrindo aqui um parênteses rápido. Tem gente que, há um tempo atrás, a questão da teologia, não se estudava teologia. E tem igreja que até hoje fala teologia do diabo. Porque tem muita gente que estudava, ou estuda, e fica boa. Fica boa. Ele senta aqui e começa a julgar. Ele começa a julgar quem está pregando. Ah, fulano, tem isso aqui errado. Não é assim que fala, não. Às vezes, eu cometo erros aqui, cito uma passagem errada, não me recordo. Então, enfim, eu cometo erros aqui. E aí? Se você estiver vindo ao culto para cultuar, isso não vai te impedir de adorar, de entrar no mistério aqui, de ver Deus operando, te consolando, te confortando. Mas, se você vem, a sua mente começa a ser treinada só para isso, só para ver, enxergar falhas. Então, não dá conta de adorar mais. Conhece o irmão do nosso campo, não vou falar de que se dá, porque ela não tem necessidade. Mas que, hoje, está praticamente desviada da igreja. Por quê? Ele não conseguia ouvir mais ninguém pregar. Começava a se administrar a palavra e ele ia folheando lá. Estou dizendo que não pode, você pode, deve conferir, mas, além de não conseguir mais se alimentar, ele ainda atrapalhava, porque tem gente que ainda atrapalha o vizinho. Então, nós não podemos ser esse tipo de crente, porque, senão, a gente sai e volta vazio. E tem coisa pior, né, do que nós viemos para o culto com propósito de sentar perto de alguém assim. Vai que Jesus envia uma labareda de fogo e daquele, esse crente, se nós está do lado, ainda pega fogo e nós, né. Então, nós temos que ter cuidado. Sabe, irmão, quando nós estivermos adorando, precisamos ter reverência nos cultos. Você já viu que, quando você está olhando alguma coisa, uma mensagem nova que chega no celular, você fala, não, pera aí, só um pouquinho. E no culto, nós precisamos ter esse cuidado, não, irmão. Eu estou concentrado aqui, só um minutinho. Depois você me fala, depois do culto, pode ser, irmão, dá aquele sorrisão assim para ele, se ele achar ruim, deixa ele se ver com Deus, porque nós viemos para o culto para adorar e para ter reverência. E, por último, nós não louvamos o hino. Vou louvar o hino. Não, nós vamos louvar a Deus com o hino. Tá bom, amigos? Tá bom, amigos? Eu vou louvar ao Senhor, cantando o hino, fazendo uma oração, contando um testemunho, mas eu não vou louvar o hino. Eu vou louvar ao Senhor com o hino. Entenderam? Vou louvar o hino. Vai louvar o hino? E não vai louvar a Deus? Vai deixar de louvar a Deus para louvar o hino? Então, eu vou louvar ao Senhor, cantando o hino. Vamos louvar ao Senhor com o hino 304? Vamos adorar a Deus com o hino 560? É brincadeira. Dito isso, eu reforço e digo, está dado o ensino, mas não seja, não permite que esses detalhes, porque irmã Janaína, quem observa isso é nós aqui. Isso precisa ficar claro. Lá no céu, vocês acham que Deus fica preocupado assim? Nossa, Ele falou saldo. Quem olha para isso aqui somos nós. Deus lá no céu está olhando para o coração voltado para Ele. Deus olha como é que a gente chega aqui. Como já foi dito, às vezes a gente chega no cielo. E você acha que Deus vai ficar preocupado com esse detalhe? Alamah, Rassé. Isso é importante, é bonito, nós sabemos. E eu estou ensinando que eu sou a pessoa de vocês, mas mais importante do que isso, está a motivação. Que te traz, às vezes, aqui na frente. Que às vezes, fala, nem tão bonito, mas chega e canta e Deus recebe no céu. Às vezes você vem com o coração partido, dilacerado, como a irmã minha filha disse aqui com a vontade de estar em casa. Eu não sei se você está sentindo, mas o Espírito Santo de Deus está aqui. Desde o começo, desde que você estava se preparando em casa. Ele estava dizendo, vamos lá onde? Foi ele, irmão, que me avisou e falou, vai lá onde? Eu tenho algo lá onde? Eu tenho algo diferente para falar contigo lá onde? Amém. Alamah, Rassé, Alamah, Rassé. Amém. Aqui é o lugar que a gente vem abatido. Quantas vezes, irmão, também cheguei na igreja abatido? Puxar. Oh, irmão, mas como é bom nós renovar as nossas forças na presença de Deus. Porque todos aqui devem estar enfrentando dificuldades. Todos aqui devem estar enfrentando adversidades. Mas nós não trocamos Jesus por nada. Por nada. Nós não trocamos Jesus pelo mundo, pelos prazeres momentâneos, como trocaram os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Que eram sacerdotes na casa do Senhor. No tabernáculo eles serviam a Deus. Ofni e Finéias tiveram o privilégio de nascer em um lar cristão, em um lar que servia a Deus. Ofni e Finéias tiveram o privilégio de crescer, vendo o seu pai sendo um homem diferente. Irmão Cláudio, sendo um homem que tinha uma postura diferente na sociedade, mas mesmo assim, eles não tiveram a mesma postura que o pai teve. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu sei que tem muitas pessoas aqui que não tiveram o privilégio de nascer em um lar cristão, como eu, o missionário da Anne, e outros aqui tiveram. Mas não é isso que determina o nosso final. Porque muitos, ou a maioria aqui, não tiveram essa oportunidade, esse privilégio, mas estão aqui. E outros que tiveram a oportunidade de nascer dentro de um lar cristão, se desviaram, se afastaram, não valorizaram. Se você teve essa oportunidade, ou tem a oportunidade de ter um pai que serve ao Senhor, valorize, siga o exemplo dEle. E tomara que Ele realmente seja um exemplo a ser seguido. Ofni e Finéias não tinham desculpas. O pai deles era sumo sacerdote. Eles também foram escolhidos por Deus para oferecer sacrifícios ao Deus vivo. Não dá, eu preparei tanta coisa para falar, mas só tem 10 minutos. Eles estavam dentro da casa do Senhor, servindo ao Senhor. Mas, não guardaram os seus mandamentos. Conheciam os mandamentos, porque não conhecia a Deus. Eu até citei aqui pela manhã, na escola bíblica. Capítulo 2, verso 12. Quando a palavra de Deus diz que os filhos de Eli, não conheciam ao Senhor. Eles conheciam os seus estatutos. Sabiam como deveriam agir. Sabiam como deveriam se comportar diante de Deus. Ainda mais sendo sacerdotes. Mas, não honraram a Deus. A Bíblia diz que os filhos de Eli, ofni e Finéias. Que estavam lá, dentro do tabernáculo, oferecendo sacrifícios ao Senhor. Sabe o que eles faziam? Quando o povo de Israel levava algum animal para ser sacrificado. E esse animal era colocado na panela. Eles pegavam um garfo de três dentes. E pegavam, enfiavam ali o que saia e retiravam para eles. A gordura que deveria ser queimada antes deles terem a oportunidade de se alimentarem dela. Porque eles se alimentavam daqueles sacrifícios. Eles, antes de queimar, exigiam que aqueles que iriam, que iam ali, oferecer sacrifícios a Deus. Descem para eles daquela gordura. E eles chegavam ao ponto de ameaçar, dizendo que se eles não descem, eles tomavam a força. Ofni e Finéias, sabe o que eles faziam? Eles tiveram a coragem, sendo sacerdotes do Deus Altíssimo, de coabitar com as mulheres que iam ao santuário para ali também oferecer sacrifícios. Eles se relacionavam com elas. Olha que ponto chegou esses homens. Olha que ponto chegou Ofni e Finéias. Eu queria dar um título para essa pequena mensagem, pequena no espaço de tempo. Mas uma grande mensagem, que com certeza vai trazer uma edificação para a sua vida, já está trazendo, eu acredito nisso. O seguinte tema. Por quanto tempo Deus vai ter que te esperar? Por quanto tempo mais Deus vai ter que te esperar? Eu não sei se vai falar, se essa mensagem vai servir para todos aqui, mas para alguns ela vai encaixar, ela vai mexer. Sete. Por quanto tempo mais? Porque Deus já tem te esperado, viu homem? Esperado você assumir um compromisso sincero e genuíno com Ele. Deus é um Deus longânimo, mas Ele se ira. E quando a taça da ira de Deus se completa, vocês já viram falar naquele ditado, que paciência tem limite? Já ouviram sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Pois é, de Deus também. Deus se ira. Ele é paciente, Ele é longânimo. Há até uma força de expressão na Bíblia, que diz que a misericórdia do Senhor dura para sempre. só que vai chegar o momento em que Deus há de fazer justiça. em Apocalipse capítulo 6, os mártires que foram mortos e estão morrendo até hoje pela causa do Evangelho, mas especialmente em Apocalipse 6. quando o apóstolo João está ali em visão, Deus mostrando para ele, o Senhor mostrando para ele os acontecimentos finais, Ele vê os mártires clamando e dizendo para Deus, até quando Jesus viu isso? Até quando o Senhor não vai vingar do nosso sangue? Glória a Deus. Deus é justo, igreja. Glória a Deus. A misericórdia de Deus tem limite sim. Tem gente brincando com Deus. Quantas das vezes a morte já bateu a porta aqui de muita gente? Quantas vezes? E essa pergunta, ela ecoa dentro do seu coração nessa noite, porque ela é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Por quanto tempo Deus vai ter que te esperar? Por quanto tempo mais você vai fazer gracinha? e achar que pode se esconder de Deus. Deus é o meu refúgio e fortaleza, mas é para quem se refugia nele, não só no aperto, é quem está lá continuamente, faça chuva ou faça show, ele está no refúgio. Seja tudo bem ou não, ele está lá refugiado do Senhor. Ele não vai para o mundo dar uma experimentadinha. Essa palavra é para você nesta noite, mudar de direção, mudar o seu alvo, mudar o seu voto e se arrepender. Não deu tempo para alfinir finéias. O pai deles advertiu eles. Dizendo que mal é esse, alfinir finéias, que eu escuto, que eu ouço, que vocês estão causando, que dano é esse, que vocês estão causando ao povo de Israel. Só que tem uma coisa também, o sumo sacerdote Eli, não deveria ter só advertido, ele deveria ter corrigido, ele deveria ter aplicado a correção nos seus filhos, e ele não aplicou, e pagou caro por isso. O sacerdote Eli, também pagou, pela sua omissão. Você que enxerga o pecado, às vezes, embaixo da sua barba, viu o homem? Viu, irmã? Ah, não tem problema não, isso está normal já. Irmão, a igreja não se conforma com o mundo. Há uma palavra dizendo para nós, não nos conformarmos, e nós vamos nos conformar, por quê? Porque está passando na televisão, que o homossexualismo é normal. Glória a Deus. Porque está passando, e nós estamos vendo que o pastor, chega uma certa idade, ele resolve trocar de esposa, e está tudo certo, nós vamos conformar, porque tem acontecido, cada vez mais, o irmão olha para a mulher, e fala, não dou conta de ti, mas, irmão, suporta. Glória a Deus. Clama a Deus, misericórdia. Para que Deus entre com providência no seu casamento, qualquer coisa quer largar, quer separar? Para com isso, rapaz. Aleluia. É uma luta, eu sei viver a dois, a três, a quatro. Estou me referindo aos filhos, mas especialmente o casal, enfrenta lutas no casamento. Não é só quem é casadinho de novo, não. quantos divórcios que nós estamos vendo ocorrer com pessoas que têm 20, 30, 40 anos de casagem? Estão separando. E, às vezes, líderes, homens, que se dizem homens de Deus, e, às vezes, até foram, mas trocaram, perderam o seu alvo. não ouvem mais a voz de Deus. E Deus não mudou. Deus matou, literalmente, colocou, ao Filim e Finéias na guerra, porque os filisteus se levantaram contra o povo de Israel. Capítulo 4. E olha aqui, escute isso aqui, que é importante para você meditar ao longo dessa semana em casa, no trabalho, na rua, na escola, está até mal, né? Mas é importante, escute isso aqui, ao Filim e Finéias e o povo de Israel, estão lutando contra os filisteus, e aí começa a morrer gente, morrem 3 mil homens, e o povo fica doido, nossa, nós estamos perdendo, nós estamos perdendo, manda lá, vai lá, vai lá, o Filim e Finéias, traz a arca do Senhor, traz a arca, o negócio é nós ter a arca, porque se nós tivermos a arca, a arca da aliança, tudo vai se resolver, Deus podia entrar, lá, no santuário onde a arca se encontrava, no lugar santíssimo, quem podia entrar lá? Só o sumo sacerdote, quantas vezes, por ano, uma, eles entram lá, pegam a arca, chegam lá no campo de batalha, e aquele alvoroço, agora nós vence, agora vai, e sabe o que aconteceu? Eles perderam a guerra, morreram 30 mil homens, 30, com a arca da aliança, lá com eles, porque Deus conhece, porque Deus conhece nós, como é que está a vida de cada um de nós, e Deus conhecia os sacerdotes, que estavam ali com a arca, como se nada tivesse acontecendo, eles lá no santuário, entrava, pegava as mulheres que iam lá, dormia com elas, e estava tudo certo, só que eu acho tão interessante, que Deus, evangelista falou, partindo para finalizar essa palavra, Ele é um, e aí